Seara dos Médiuns, capítulo 58, Equipe Mediúnica, Reunião Pública, de 12 de agosto de 1960, item 331. No conjunto orquestral, cada instrumento deve ajustar-se à melodia, não obstante a maneira particularista como que se externe. Também na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vibre em diversa expressão. Não podes pensar com a cabeça dos outros, todavia no círculo medianímico, qual acontece em qualquer obra de grupo, é indispensável que te harmonizes com as ações a fazer. Observa assim a onda em que te situas. Se dizes de ti para contigo, confio no médio, robustez o contingente de força para a realização do melhor. Contudo, se adicionas, mas duvido da sinceridade e da assistência que o cerca, fazes imediatamente o contrário. Se refletes, quero ouvir o companheiro que ensina. Estendes auxílio valioso ao amigo que se utiliza da palavra da pregação. Entretanto, se acrescentas, mas o orador fala em excesso, entras logo a enfraquecê-lo. Se afirmas intimamente, a reunião é para mim um grande conforto. Crias seguro apoio à produção de valores edificantes. No entanto, se aditas, mas o trabalho é demorado e enfadonho. Passas, de repente, a suprimir-lhe os efeitos benéficos. Quem aprova e critica, ajuda e desajuda. Nenhuma construção, porém, se levanta a golpes de marcha e contramarchas. Ao em revés disso, reclama determinação e disciplina, perseverança e objetivo. A reunião mediúnica é também assim. Se queres cooperar dentro dela, a fim de que produza frutos de ordem e elevação, consolo e ensinamento, repara acima de tudo a onda que te colocas.